Vamos falar de Rigen? IK, FK, Ferramenta de Road to Skinning... Calma, calma, eu sei que já vimos algo parecido assim antes, mas a melhor forma de fazer isso é realmente aprender como funciona. Sim, de uma vez por todas vamos resolver o seu problema, pois esse é o guia definitivo para nunca mais fugir do Rigen. Então, bora lá? Aqui no Blender temos que ter a noção Em que toda a interface de Rigging são construídas por Bones Que vão dar os movimentos do personagem para fazer as animações E antes de mais nada eu quero que vocês trabalhem no mesmo modelo que eu for usar Então vamos aqui no Mixamo para baixar um dos modelos deles grátis Se não tiver conta é só se cadastrar E se não souber como é que funciona Assiste outro tutorial aí e depois volta pra esse, tá bom? Eu escolhi esse aqui e já importei na cena E tudo que você precisa para criar o seu Rigging está aqui Em Preferences, Addons, na aba de Search procura por Rigify e marque essa opção Agora você adiciona esse Human Meta Rig e já está com quase 50% do seu Rigging pronto Tudo que temos de fazer é ajustar os Bones dentro das formas do nosso personagem Você pode mover, escalonar e deletar as coisas que não precisa E pode vir aqui em Viewport Display e selecionar em Front Para ficar mais fácil de você visualizar tudo E não se esqueça de verificar se você está fazendo as alterações no Edit Mode, hein? Depois de pernas, braços e faces ajustadas você clica em Generate Rigging e... Pronto! Já temos o nosso Rigging com IK, FK, Tweak e Root Bonus pronto E a segunda parte é selecionar o seu modelo, clicar em Rigging e dar um Ctrl P E você clica em With Automatic Waits e pronto Para gerar os Skinings automaticamente Aposto que você achou que eu iria te ensinar a criar todos os Bones um a um passo a passo do zero, né? Foi, foi, foi Antes de falarmos dos tópicos importantes de animação, preciso comentar sobre os movimentos do seu manel Que foram criados a partir das animações disponíveis no Mixamo É só importar o seu modelo no site, escolher qualquer preset de movimento Depois baixe em FBX e use à vontade Agora vamos falar de animação Ainda bem! Sim, pois não basta apenas saber rigar, né? Porque se você não souber, na hora de animar o seu modelo vai ficar tudo tosco Por isso eu fiz uma lista de tudo que precisamos falar sobre animação E não se preocupe que serão apenas alguns pontos Muitos tiros Para ser mais exato, 12 pontos Dá para ver que é um assunto bastante extenso E então, como é que vamos trabalhar tudo isso? Se vocês pedirem muito, eu faço um vídeo só disso Então até a próxima, pessoal! Ainda estão aí? Já acabou! Pode ir embora! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto